Então, vamos lá, fazemos este bolinho fofinho fofinho. Ok, 350 gramas de iogurte branco, 60 gramas de ámido de milho, 50 gramas de açúcar, 4 ovos e uma picadinha de sal. Então, vamos dividir as claras com gema, tá? E as claras de ovos vamos bater muito bem com uma picadinha de sal, tá? Ok. Deve ficar no jeito que agora eu vou te mostrar, até a pouco, ok? Depois que tínhamos batido as claras, deixamos no lado. Depois vamos pegar novamente, tá? Este é o jeito, ó. Olha, eu vou te mostrar bem. Ok, isso. É assim que deve ser, tá? Ok. Pegamos gemas agora e vamos bater com açúcar, até ficar bem clarinho, tá? Ok. Depois, colocamos o iogurte. Se você quiser, pode colocar o iogurte que você gosta mais. As frutas, não sei. Eu coloquei aquele branquinho, tá? Aquele natural. E depois, vamos colocar também ámido de milho. Ok? Tudo claro? Sim. Desculpa o meu português. Falta do Brasil faz cinco anos, tá? Ok. Eu amo. População brasileira, eu amo. Ok. Vamos lá. Colocamos claras, assim, devagarzinho, porque não tem fermento este bolo. Então, fazemos este trabalho muito devagarzinho, tá bom? Depois, pegamos uma tigela. Fala tigela, não lembro. Não. Não, não. Assadeira, não. Não lembro. Esta daqui, ó. Com papel manteiga. Coloca por dentro. Forno prequencido. Ah, você olha que não bati tudo muito bem, tá? Porque não deve estragar tudo. Ok? Vamos colocar no forno prequencido 160, 160 graus, para mais ou menos 35, 40 minutos. Você viu como se levanta o bolo? Vai ficar muito fofo e muito bom. E depois coloquei açúcar confeiteiro e um pouquinho de canela, tá bom? Olha só quando você vai cortar este bolo. Você tem que gostar de iogurte, porque sabe de iogurte, né? É isso a consistência, viu? Esta daqui. Então, eu vou mandar um beijo para minha amiga Mônica, que mora em São Paulo, tá bom? E mais na frente, eu vou falar de outros amigos que moram lá. Ah, eu experimentei e gostei até terminar toda esta parte aqui cortada. É boa demais, tá bom? Um beijo para todo mundo aí. E eu morei em São Paulo, mas gosto de todas, todos os brasileiros que moram no Brasil e que moram na Itália também, né? Ok? Um beijo. Até mais. Tchau.